Bem-vindos, editores! Meu nome é Rafael Sano e hoje iniciamos o último vídeo do ano 2021. Finalmente chegamos ao final do ano, talvez faltando um pedacinho e outro, mas chegamos bem salvo e que 2022 seja muito melhor para cada um de vocês. Hoje eu decidi fazer aqui um arquivo aberto da minha última manipulação que eu postei lá no meu Instagram. Até mesmo, se você não conhece meu Instagram, chega lá agora, sempre, toda a plataforma é Rafael Russano. É muito criativo, é muito fácil de me encontrar também, né? Mas chega lá então, deixa o seu apoio e principalmente, galera, se você estiver gostando aqui desse vídeo, deixe também o seu comentário aqui no YouTube, que é a única forma dele entender que esses vídeos são importantes e estar também divulgando para mais pessoas. Eu agradeço muito e principalmente o seu comentário aqui no YouTube. Mas vamos nessa então, está observando layer por layer, depois de tudo isso daqui, nós vamos ter o arquivo final, né? E aqui primeiro eu quero mostrar então qual foi o meu pensamento inicial, que é exatamente fazer o que eu já faço, buscar fotografias de modelo, geralmente feminino, e também alguma coisa mais noturna, um pouco mais neon. Então eu já fui lá no site Yandex, se você não conhece, chega no meu vídeo, do YouTube também, do porquê que eu estou deixando pouco a pouco de usar o Google Images. Você vai entender bem o porquê que eu estou gostando desse outro site. Então eu já fui lá e busquei Woman Night, ou Woman Neon. Não estou lembrado agora exatamente qual foi o nome da busca. Mas então eu encontrei exatamente essa modelo. Vou tirar aqui a máscara para a gente, que é essa fotografia aqui no ambiente noturno e também um pouco de neon, né? Um aspecto meio neon. Ia casar perfeitamente com a minha ideia, com a minha necessidade aqui de fazer essa arte, né? Então já salvei essa imagem. Ela não tem uma qualidade também muito boa, mas funcionou muito bem para o Instagram, com certeza. E a partir dessa minha modelo, então, seria muito mais fácil encontrar o meu cenário, porque eu tenho uma diversidade bem maior entre imagens. Então eu só queria encontrar alguma imagem que iria encaixar bem, né? Com essa minha ideia, que foi exatamente essa daqui, com os neons sendo meio que repetidos, né? Como se fosse um reflexo. E eu gosto bastante dessa ideia de colocar uma coisa igual à outra do lado, principalmente aqui no cenário, porque o cérebro humano, ele não fica procurando muita informação. Ele já vê que é uma coisa repetida e já simetria, né? Muito boa. Então o cérebro humano não fica buscando mais informações, a não ser observar o ponto principal, que é o nosso modelo. Eu não quero que ele fique confuso, né? Porque ia ser muito LED. Eu já tinha ideia que ia ser alguma coisa muito iluminada na parte de trás do modelo. Então eu não queria confundir o meu telespectador. Portanto, achei essa imagem, achei perfeita. E voltando aqui para a minha modelo primeiro, né? Depois a gente vem aqui para o cenário. Eu tinha que fazer a sua seleção. E essa seleção deveria ser um pouco mais cuidadosa, porque eu tenho fotografia feita mais ou menos numa lente 1.4, uma lente que gera muito desfoque, né? Na verdade. E aqui no ombro dela, por exemplo, então já tinha um pouco de desfoque e a sua seleção fica um pouco mais suave. Aqui na parte do cabelo talvez já estava um pouco mais duro esse desfoque, apesar que ainda tinha também. Porém, eu decidi colocar então essa suavidade na minha seleção por toda a minha imagem. E depois eu ia decidindo o que ia ser duro realmente, como por exemplo o cabelo que eu disse, e o que ia se manter com essa minha seleção. Então, portanto, eu já fiz a seleção aqui dela. Tem aqui para a gente na máscara. E depois eu coloquei somente um feeder nas suas propriedades. Vim na propriedade da máscara e coloco o feeder. Coloquei um valor até um pouco alto, 2.1, que achei um pouco mais interessante. Então, e casou, ficou um pouco mais realista também. Ainda tem um filetinho aqui, um pequeno filete, né? Colorido ainda, mas isso daí ia ser preenchido depois. Então, não me preocupei por início. Esse foi o primeiro ajuste que eu fiz, já para deixar então a minha modelo principal mais encaixada possível aqui junto com o meu cenário. E a partir disso, a gente pode começar a fazer todos os efeitos, né? Aqui no meu cenário, então, o que eu fiz? Eu tinha essa informação aqui desses pontinhos que eu não estava curtindo muito. Então, a primeira coisa foi retirar ela. Somente peguei o meu clone sample ou qualquer outra ferramenta e vim apagando esses pontinhos, né? E depois alguns pequenos ajustes também para a gente ir melhorando a imagem, criando cada vez mais atmosfera e também a profundidade, né? Que é algo muito importante. Então, a primeira coisa, criei aqui um Curves somente trazendo um pouco mais de luz nessa área em volta aqui da imagem. Em vez de ser uma vinheta, né? Onde a gente escurece é uma vinheta invertida onde a gente, então, clareia. E aqui agora um Color Balance colorindo realmente. Eu queria esse tom bem azulado mesmo e bem forte, bem noturno presente. Então, coloquei somente Color Balance e já colorindo isso tudo. Não fiz ajuste aqui no meu Shadows e nem mesmo no meu Highlights somente aqui nos nossos Midi Tones. Preenchendo mais todos os tons realmente. E depois duas layers gerando um pouco mais de atmosfera e também volume. Clareando realmente, né? Tudo que era pra ser clareado. Isso daqui vai ser muito importante essas duas layers quando a gente adiciona a nossa modelo, né? Porque assim a gente tem, então, uma profundidade um pouco maior entre a modelo e também o restante do seu... do nosso cenário. Então, somente duas layers que eu fui clareando e depois coloquei um Blend If. Coloquei um pouquinho de seleção pra ela pegar somente nas áreas de luzes. Mas, enfim, nem mesmo precisava fazer isso. Agora, chegando então no nosso modelo. Já posso fechar aqui o grupo de scene. Poderia colocar também uma corzinha já que todos os grupos eu coloquei aqui organizando pra gente. Então, o meu cenário já tá fechado aqui. Beleza. Podemos ver o antes e o depois dele. E vamos voltar então agora pro nosso modelo. Voltar, não. Começar a fazer todos os ajustes nela. Primeira coisa, eu queria encaixar ainda melhor as suas cores. Ela ficou um pouco opaca, né? Parece aqui junto com o meu cenário. Tá um pouco distante do cenário ainda. Então, fui ajustando primeiro as suas cores. Ó, colocando um pouco mais potente. Esse daqui nem foi um ajuste muito assim potente. E esse meu Hill Saturation já mudando também um pouquinho o Hill dessa parte azul aqui do peito dela que tava muito forte, né? Eu queria um pouco mais roxo pra ir combinando então magenta, né? Junto com o cenário. Perfeito. Dois ajustes e vamos dar continuidade aqui. Primeiro vai ser um D&B. Tinha muita mancha aqui no rosto dela. A gente consegue observar colocando, por exemplo, um Hill Saturation aqui retirando total sua saturação. A gente consegue ver com mais clareza, com mais facilidade ainda que tinha muita mancha, né? Na sua pele. por mais que esteja muito escura mas isso tava gerando um pouco de incômodo pra mim. Então eu fiz um ajuste aqui no meu D&B retirando qualquer tipo de imperfeição não tão forte não tão potente mas que estivesse ajustando e deixando um pouco mais agradável e um pouco mais sequencial essa leitura de sombra pra luz. Vamos ver aqui depois porque nem eu mesmo lembro exatamente todas as layers que estão aqui mas então esse foi um pequeno ajuste no cabelo onde somente trouxe um pouco mais de suavidade. tinha uma seleção muito dura, né? Então trouxe um pouco mais de suavidade alguns fios um pouco mais soltos não sei se desse lado tem já que depois eu vou fazer ainda mais. Então essa layer foi somente desse lado aqui que eu fiz. E agora aqui um glowzinho que foi preenchendo todo o meu modelo e também pegando já o meu cenário, né? Mostrando que realmente essa luz forte que tava atrás dela também invade o restante a modelo também está sendo afetada por ela. Esse glow ele é muito importante eu já ensinei também várias e várias vezes como fazer isso daqui no meu canal de diversas formas então se você não conhece nenhuma delas começa a maratonar aí porque tem muito vídeo pra você. Dando sequência então o cabelo poderei colocar até mesmo essa layer aqui 5 junto com esse meu glow aqui de hair não sei porque eu fiz isso daqui talvez eu pensei antes ou depois mas enfim ficou pra fora. Aqui então esse meu hair o primeiro são mais fiozinhos trazendo então ainda mais deformidades em volta dela que tava uma seleção muito dura e principalmente aqui também no cantinho dele deixando então um pouco mais ainda realista ainda não tá tão realista assim porque o restante tá um pouco escuro mas depois com todos os efeitos depois de tudo clipado né a gente vai ter esse cabelo que tava muito claro muito mais claro fazendo um pouco mais de sentido dando sequência aqui um pouco mais de volume somente nas áreas de luzes realmente onde tava esses meu highlightzinho passando aqui no meio do cabelo isso aqui é legal também eu gosto bastante de ter esse cuidado porque é realmente bastante trabalhoso fazer isso e aqui um glowzinho também glowzinho hair pegar uma layer pega aqui a layer suave se você quiser pode até mesmo achatar eu acho que eu nem fiz isso daqui quando eu fiz a minha mas você pode achatar o seu brush colocar a cor branca um opacity e um flow mais baixo você vem dando um cliquezinho assim você cria também um tipo de glow aqui nessa parte do cabelo bem legal aqui já ficou muito forte do jeito que eu fiz porque já tinha um bem potente então vou dar alguns controleses pra finalizar também o cabelo com outro curves na verdade nosso primeiro curves onde eu fui somente escurecer essas duas bordas eu coloquei um pouquinho aqui também mas principalmente essa parte aqui da franja dela então escurecer um pouco mais aqui e um pouquinho mais ali e assim eu crio ainda mais volume então somente isso meu cabelo ele fica com aspecto muito mais brilhoso muito mais a atenção vai muito mais pra essa área que realmente é importante porque ela tava bem iluminada porque eu vou querer gerar atenção somente aqui na boca dela nem tava tão iluminada assim por mais que tenha glitters e tudo mais porém eu acho mais interessante gerar numa área que já exista luz e não forçar alguma área que não esteja tão bem iluminada naturalmente né então fecho aqui agora o meu cabelo e vamos na sequência ainda no modelo que tem esse primeiro ajuste de D&B eu fiz praticamente aqui na parte dos óculos mas esse ajuste aqui ele nem mesmo precisava tanto assim porque não tava sendo muito visto mesmo e talvez até clareou muito essa área mas enfim como eu depois preenchi também com uma informação no óculos esse meu D&B que ele não foi assim tão legal mas eu também ajustei um pouco aqui do lado né e do mesmo jeito eu não perco tempo de fazer alguma coisa que vai vai estar acrescentando mesmo que uma porcentagem muito pequena então sim compensa fazer esse D&B assim e vejo que tem bastante ajuste eu fiz dei vários pincelados aqui e agora duas layers por último que foram exatamente então alguns highlightzinhos e também highlight né a luz que vai preenchendo aqui de lado porque a seleção como eu disse ela não ficou tão interessante então fui colocando um pouco ainda mais de luz que fosse encaixar melhor com o nosso cenário com o nosso background e aqui também isso de cima tem ainda mais highlight e também alguns aqui no nosso cabelo gerando simplesmente ainda mais volume isso daqui também ajuda bastante né pra ir trazendo mais tridimensionalidade na nossa imagem assim a gente fecha então o nosso modelo nós já temos dois grupos aqui finalizados e o restante é somente diversão a partir disso daqui o restante é somente deixar sua criatividade fluindo e você conseguindo ir melhorando e acrescentando no limite possível e que sua imagem fique cada vez mais interessante né somente mais um ajuste que eu esqueci de ativar aqui que é exatamente um blur gallery que eu coloquei no nosso cenário somente pra desfocar ele um pouquinho eu curto mais do que deixar ele 100% visível então somente gerei um pouco mais de desfoque porém esse desfoque eu fiz através do blur gallery o que foi esse desfoque eu vou até abrir ele por aqui mesmo foi exatamente esse nosso primeiro fio de blur a gente entra aqui né em filter em blur gallery aí você vai ter o fio de blur o que é importante nesse fio de blur que além de eu colocar o nosso blur que é melhor do que aquele gaussian blur porque aqui ele vai transformando tudo em bolinhas como se fosse aqueles boquês da fotografia então eu acho mais interessante do que o gaussian blur mas enfim ambos são muito bons porém aqui o fio de blur tem uma grande diferença que é a gente ampliar as nossas luzes aqui eu tenho um light range então coloquei ele bem aberto mesmo pregando toda a minha imagem e quanto mais eu aumento agora o meu light bokeh vejo que somente os meus highlights vão ficando iluminados ou não se eu retiro né ela volta mais ou menos pro original e eu aplico somente um gaussian blur como se fosse somente um blur aqui na imagem porém quando eu coloco o meu light bokeh aqui um pouco mais forte eu vejo que eu vou modificando aqui as luzes também da minha imagem e portanto eu gosto muito mais de utilizar esse fio de blur o blur gallery aqui né do que simplesmente o gaussian blur mas depende muito tem hora que eu uso somente o gaussian blur então não é uma regra porém eu acho mais interessante pra esse caso aqui fechamos então esses dois grupos o nosso cenário e o nosso modelo e agora a gente pode ir divertindo e acrescentando as coisas de acordo com a nossa necessidade vontade e também criatividade né vamos colocar aqui essa próxima layer que é exatamente então o nosso óculos isso daqui nada mais é do que uma simples imagem vou colocar ela pra fora do grupo é uma simples imagem que antes eu tinha feito um recorte redondo nela né e aqui dentro do meu grupo mesmo tem uma máscara onde eu tenho exatamente o recorte do óculos fiz esse recorte aqui manualmente foi bem chato mesmo mas é 100% necessário né então eu tenho essa máscara aqui no meu grupo e aqui eu tenho somente a imagem já recortada em círculo que nem precisava mas do mesmo jeito eu já tinha feito isso então eu deixei ele aqui o que eu fiz pra ajustar isso daqui primeiro eu tinha gostado desse jeito aqui quando eu coloquei a primeira vez eu fui editando depois outras coisas mas aí eu percebi que ficou muito iluminado tá chamando muita atenção também eu já não acho tão prazeroso assim pro telespectador ter algo que tem uma textura diferente tem cores diferentes então já ficou não ficou tão interessante portanto eu comecei a ajustar isso pra que ele fique o mais parecido com a minha imagem possível primeira coisa foi retirar aqui um pouquinho dessas cores retirei o azul se eu não me engano simplesmente o cian e também os blues somente retirei essas duas cores mesmo coloquei aqui um color balance pra que ela fique um pouco mais cores frias e também um pouco mais de magenta um pouco mais de azul já dei uma mesclada um pouco melhor nessas cores e agora aqui um curves escurecendo tudo depois que eu escureci tudo beleza tirei a tensão porém também ficou muito escuro eu percebi que tinha ficado muito escuro e eu não queria isso eu queria mais ou menos no meio turbo então o que eu fiz fui pintando manualmente até eu conseguir exatamente o efeito que eu queria e agora pintando manualmente eu tinha a decisão também de colocar a cor que eu queria então dessa forma eu fiz exatamente isso daqui primeira camadinha aqui pintando somente os tracinhos aqui de forma pra que fique bem highlight mesmo a segunda colocando já um pouquinho de cor que é exatamente o magenta que eu queria somar junto com o meu cenário e a terceira que é exatamente o glow final mesmo então esse último glow ele faz as duas últimas layers aqui fazer um pouco mais de sentido e assim eu finalizei agora sim eu gostei e agora tá bem parecido com o meu cenário tá bem clipado tudo uma coisa com a outra são ajustes bem simples um pensamento bem simples mesmo mas que poderia ter passado e poderia ter chamado muito mais atenção a imagem de forma negativa então aqui eu centralizei um pouco mais essa informação em algo que eu realmente achava importante e interessante dando continuidade aqui se eu não me engano isso daqui são mais dois glows ah na verdade são duas luzes que eu coloquei essa primeira então deixa eu colocar essa minha aba um pouquinho mais pra cá essa minha primeira layer coloquei somente no óculos então passando realmente um glow né como se esse reflexo aqui dos vidros tivesse também refletindo no restante do óculos então eu coloquei um pouquinho e além também que gera mais volume mais tridimensionalidade algo muito importante e aqui esse último um pouco mais de luz somente no modelo no nariz e um pouco aqui na boca que foi algo muito muito sutil beleza dando continuidade daqui pra cima eu comecei a fazer os ajustes que eu mais curto fazer pra finalizar a minha arte quais são os ajustes o primeiro deles vou colocar um pouco mais de overlays aqui né eu peguei uma imagem simplesmente eu não voltei essa imagem aqui de novo porque eu já apaguei na própria layer a informação dela mas voltando aqui para o normal não consigo ver que era somente uma imagem mesmo coloquei ela aqui em cima da cabeça do modelo coloquei o blend mode screen pra mesclar tudo isso daqui ajudou porque criou algumas setas as setas são legais vão sempre levando também o olhar do telespectador ao ponto de maior interesse que era aqui o cabelo dela que era a cabeça e depois para todo o restante da imagem então eu fui apontando algumas setas aqui através de alguns overlays essa layer aqui é uma layer que eu somente peguei a própria imagem então fiz o ctrl shift alt e no teclado somei tudo que estava abaixo aqui em uma única layer e eu rotacionei essa imagem aqui para baixo olha só que interessante esse efeito aqui eu posso até mesmo aumentar um pouquinho caso eu queira posso centralizar colocar no lugar que eu quiser e agora eu abri um levels porque eu vou estar abaixando aqui somente as informações mais escuras eu quero que sobra somente os highlights abaixei tudo tudo ficou preto que eu queria o que eu posso fazer para mesclar agora ficou simples é só pegar o blend mode colocar ele em screen então é praticamente isso daqui que eu fiz vejo que não tem diferença quase alguma apesar de da posição talvez né mas é exatamente isso e depois apaguei também algumas informações que eu não queria né estava aparecendo muita coisa aqui um pedaço da boca dela ainda então apaguei através de uma máscara as informações que eu não queria e poderia até mesmo ter apagado ainda mais caso eu tivesse prestado atenção quando eu estava construindo mas então é um ajuste bem interessante que cria um efeito bem legal mesmo de neon e também coisas reflexivas aqui né eu acho bem interessante fazer isso daqui na arte não é isso daqui não faz parte dos ajustes finais que eu faço toda a arte claro né mas o que eu estou falando é somente interessante agora sim daqui para cima geralmente são efeitos que eu coloco bastante esse primeiro aqui foi o nosso a nossa aberração cromática para fazer a aberração cromática você copia todas as layers clica duas vezes na linha principal aqui para abrir o seu layer style e a gente pode tirar algum desses quadradinhos aqui do channels né geralmente eu tiro o G mas você pode ficar à vontade para tentar descobrir alguns outros formatos também e agora basta a gente aumentar ou diminuir a imagem que a gente vai começar a criar esse efeito de aberração cromática não faça isso de forma muito muito brusca muito agressiva principalmente em qualquer imagem nessa daqui funcionaria muito bem de forma agressiva mas se você tiver uma imagem normal mesmo de rosto e tal já não vai funcionar tão bem então faça isso daqui com cuidado beleza depois você pode vir apagando como eu fiz né nessa layer aqui dos locais que eu não queria porque por exemplo no rosto ficaria muito efeito ficaria um pouco até mesmo desfocado então eu retirei esse efeito de lugares aqui determinados por mim essa outra layer aqui também é o outro efeito de glow esse efeito até mesmo aconselho você assista o meu vídeo aqui no canal ensinando como fazer o efeito de glow o efeito de bloom e vários outros também então assista lá é um efeito bem interessante também para a gente finalizar e criar um pouco mais de luzes em áreas determinadas também por mim né então tem aqui esse efeito de glow depois eu coloquei um outro overlay que eu deveria ter colocado até mesmo aqui abaixo mas eu estava esquecendo e eu achei depois também no meio do processo que era de vidro peguei uma imagem aqui de vidro mesmo vou tentar voltar tudo colocar no normal uma imagem de partículas de vidro quebrando broken glass ou alguma coisa assim que eu pesquisei e é legal porque ela já cria também um pouco mais de highlightzinhos aqui como se tivesse realmente algumas partículas isso daqui acrescenta bastante na arte o que eu fiz coloquei uma máscara deletando de alguns lugares e depois coloquei o blend mode screen para mesclar ela junto com a fotografia então para o estilo cyberpunk é bem interessante colocar esses efeitos aqui de vidro mas com muito cuidado nunca de forma agressiva nunca de forma exagerada e por fim aqui também um camera hall filter que eu gosto bastante de fazer para trazer exatamente o último ajuste possível esses últimos ajustes aqui galera essas últimas layers tirando essa daqui do vidro mesmo né mas essas são layers que a gente chama de layers destrutivas ou seja quando eu tenho por exemplo esse meu camera hall filter ativo a gente pode ver o resultado somente trazer uma corzinha um pouco mais viva ainda né somente um ajuste lá no nosso camera hall mesmo e quando eu tenho ele ativo eu não consigo mais modificar absolutamente nada eu posso retirar qualquer layer aqui abaixo posso fazer qualquer tipo de ajuste que eu não consigo mais modificar nada então esse daqui é um perfeito é um exemplo perfeito né de layers destrutivas que a gente tem que evitar o máximo possível porém depois que você já tem um processo depois que você já tem uma certeza também que o seu arquivo já está chegando uma hora final e até mesmo a inteligência de colocar a sua layer para smart object porque aqui agora caso eu queira voltar alguma coisa é somente eu retirar ela eu posso fazer o ajuste depois eu copio de novo converto para smart object eu posso copiar também o meu efeito aqui de camera hall filter para essa nova layer então eu ainda fui esperto e coloquei ela como convertido para smart object mas para você que está ainda começando não tem conhecimento de smart object não tem conhecimento de ter um processo de edição mesmo bem bem fiel né então não faça isso tome um pouco de cuidado pelo menos tá mas o resto então é exatamente esse essa daqui a construção completa né da minha última arte aí do instagram que é isso então galera finalizamos o vídeo eu espero muito que vocês tenham gostado deixa aí o seu apoio deixa o seu comentário isso daí é muito importante para mim além também de que eu vou estar agradecendo muito mas por hora eu agradeço muito por esse ano e eu espero realmente que 2022 seja muito melhor para todos que eu posso estar aqui ajudando cada vez mais vocês e que a gente possa estar cada vez mais também em conjunto aí crescendo beleza mas é isso galera muito obrigado por ter assistido esse vídeo e a gente se encontra numa próxima e aí